Foi ao som dos estridentes foguetes bem característicos do Minho que a nova ponte sobre o Rio Lima que liga as freguesias de Lavaradas em Ponta Barca e Padreiro em Arcos de Valdevez foi inaugurada. A tarde foi de festa e foram muitos os que quiseram testemunhar o momento que assinalou a inauguração oficial da nova ligação, um projeto ansiado há muitos anos por autarcas e populações. É um dia importante porque damos formalmente abertura a esta ponte, que é uma ponte importante para os municípios de Arcos de Valdevez e de Ponta Barca ao nível da cooperação e do relacionamento entre os dois municípios. É um dia grande para o Conselho de Ponta Barca, para o Conselho dos Arcos de Valdevez, é uma obra de primordial importância, nós hoje vemos consolidado um sonho de muitos anos. Os presidentes das câmaras municipais de Ponta Barca e Arcos de Valdevez não têm dúvidas que a nova infraestrutura sobre o Rio Lima servirá também de ponte para a dinamização e valorização do território do Vale do Lima. O parque empresarial hoje, com esta ponte, tem melhores condições ao nível da acessibilidade para todos aqueles que trabalham aqui em Padreiro. Por outro lado, também potencia ao nível da sua atratividade este parque empresarial. É mais fácil investir em Padreiro, é mais fácil trabalhar em Padreiro e, nesse sentido, este investimento que vem dar outro tipo de condições a esta relação entre os dois municípios, mas, para nós, o município de Arcos de Valdevez também, vem dar seguimento àquilo que foi uma aposta estratégica do município de Arcos de Valdevez, de infraestruturar o seu Conselho com um conjunto, três, de parques empresariais, visando a criação de emprego e visando a criação de riqueza. Aqui, esta zona do Alto de Lima, Ponto de Lima, Arcos de Valdevez, Ponto da Barca, vão ser muitíssimo beneficiados com esta infraestrutura. Basta ver que, por exemplo, havia pessoas daqui para irem trabalhar para o outro lado, tinham que fazer 17 quilómetros. Hoje, é a travessia de uma ponte, não chega a um quilómetro. A construção da ponte, com cerca de um quilómetro de ascensão, foi consignada em setembro de 2010 e custou quase 7 milhões e meio de euros. A construção da ponte, com cerca de um quilômetro de posição da Criança de Valdevez,